E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Causos de um vigia, lobisomem, procissão dos mortos e espíritos. Vamos ver. Olá Ana, olá todos, meu nome é Alguém. Sou um jovem de 65 anos e minha filha é quem está digitando esse relato pra mim. É a primeira vez que conto na internet as minhas histórias como vigia e segurança. Minha filha assiste vocês e pediu pra recontar tudo pra ela enviar. Já fui vigia de posto de gasolina, de escola, de museu, de hospital e de cemitério. E por último, segurança em uma fazenda. Vou contar alguns que ocorreram no Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Trabalhei nessa profissão por exatos 40 anos e já vi coisas que fazem a alma sair do corpo. Então vamos aqui aos causos do hospital. Quando eu fui vigia em hospital, eu fiquei por 9 anos. Já vi de tudo, tudo mesmo. Incluindo possessão, espíritos vagando, gente que não sabia que tinha morrido. Já vi uma coisa na porta de um quarto que a luz, nome fictício de uma colega enfermeira. Ah, luz é o nome fictício dessa colega enfermeira, ok. Já vi uma coisa na porta de um quarto que a luz chamou de a desgraça. Gente que morreu e eu é que... A desgraça. Gente que morreu e eu é que não sabia que já tinha partido. Ah, a pessoa morreu e ele não sabia. Que era esse negócio na porta. Bom, certa manhã, fui dar uma ronda no hospital e encontrei um paciente sentado no jardim, que fica longe dos quartos, por sinal. Ele estava sem o balão de oxigênio, pois ele tinha enfisema pulmonar e o usava dia e noite. Como ele ficava muito internado, a gente acaba pegando amizade, né? Ele vivia debilitado. Não conseguia falar muito, pois se cansava. Nesse dia, ele estava muito alegre. Contente que a filha tinha se casado. Estava muito, muito bem. E eu também fiquei contente em vê-lo assim. Comentei com ele que ele estava ótimo. E ele respondeu, verdade, agora eu estou. Ah, alguém, eu vou chamar ele de, o alguém aqui, eu vou chamar de fulano, tá bom? Verdade, fulano, agora eu estou. Quando eu voltei ao saguão do hospital, comentei com a enfermeira Luz sobre isso. Ela ficou pálida e me disse que o homem tinha morrido aquela manhã. Ana, eu disse para ela parar com essas brincadeiras, porque eu não gosto disso. Fiquei nervoso mesmo. E ela, mais velha do que eu, disse que não estava brincando nada. Me puxou pelo braço, me levou no necrotério. E lá estava o senhor, na pedra do necrotério. Ele havia morrido lá pelas sete da manhã. E a hora que nos falamos, era por volta das oito da manhã. Ele tinha acabado de morrer. Ana, eu fiquei atordoado, pálido, gélido, sem chão. Sem chão, pois eu fiquei triste pela morte dele. E outra, eu tinha visto ele, eu conversei com ele. Ou eu estava louco. Acredito que ele veio se despedir. Mas é um misto de sensações sem explicação. E acontece muito isso, né? Quando a gente não sabe que a pessoa morreu, parece que é mais fácil de ver essa pessoa interagir com ela. Algum bloqueio na mente que não é acessado. Continuando. Outro desse tipo foi um dia, muito tempo depois do corrido acima, na ronda das onze da noite, Quando eu passava num corredor perto do necrotério. Eu ouvi uma pessoa chorar. Fui atrás do choro e vi uma moça. Estava agachada, quase que sentando no chão, com a mão no rosto. Perguntei se ela precisava de ajuda. E ela dizia chorando. Não pode ser, não pode ser. Eu não aceito isso. É muito cedo. E eu perguntei. Não aceito o que, moça? O que aconteceu? E ela só chorava, repetindo aquilo. Não tinha o que eu fazer. Ela chorava muito. E eu perguntei então se ela queria um copo d'água. E ela balançou a cabeça que sim. Enxugando as lágrimas. Eu nunca vou esquecer ela. Era enloirada, pele clara, que de tanto chorar já estava com o rosto vermelho. Tava de calça jeans, tênis e uma blusinha verde. Eu não esqueço esses detalhes, pois sabe o que aconteceu? Voltei lá com o copo d'água e cadê a menina? Sumiu. Procurei, procurei e não achei. Voltei pro saguão e entra um homem. Veio me perguntando onde era o necrotério, pois ele estava perdido e precisava levar umas coisas que a funerária solicitou. E eu prontamente o levei lá. E olhando em todos os cantos, procurando a menina. Chegamos no necrotério, que tem uma pequena área coberta até de fato entrar dentro da sala, que estava fechada. Perguntei se ela precisava de alguma ajuda, né? Se ele, se o homem, precisava de alguma ajuda. Se eu podia fazer algo a mais por ele. E ele agradeceu, dizendo que não. Disse ainda que a enteada dele havia tido um mau súbito no cursinho e caiu morta já. E que ele foi mexer com tudo, pois a família estava em choque. Eu fiquei muito comovido. Ele disse que ela tinha só 20 anos e sonhava em passar na faculdade. Nessa hora, o rapaz da funerária abriu as portas de correr, na qual estávamos ali de frente, né? Ele abriu a porta ali pra pegar as roupas da moça. Foi quando eu vi a menina, pois a pedra era bem em frente à porta. E a essa altura, vocês podem imaginar quem era a menina na pedra, né? Sim, a moça do corredor, vestindo as mesmas roupas que eu descrevi acima. Eu saí de perto. Quem estava em choque agora era eu. Eu paralisei. E naquela noite, eu cheguei a vomitar de tanta ansiedade. Eu quis até chorar, mas me recompus depois de conversar com a luz. A luz está sempre presente nesses relatos, tá? Pois ela era da mesma escala que eu. Ela disse que a moça não estava aceitando a morte. Também, né, gente? 20 anos de idade, morrer assim do nada. Tipo, estou no cursinho, teve um mal súbito e morreu até eu. E que era pra acender uma vela pra ela na capela do hospital. Por via das dúvidas, coloquei o copo de água lá também, né? Vai que fez muito bem. Ela aceitou o copo d'água e você estava levando o copo d'água. Fez muito bem deixar o copo lá pra ela. Gente do céu, olha só como essas coisas acontecem. Que interessante. Eu não vou falar que é legal, mas é muito interessante. Bom, o caso de possessão. Deu-me livre, isso é um horror. Um rapaz deu entrada no pronto-socorro. Ele estava magro, com olheiras profundas. Dava pra ver que ele estava muito mal. A mãe dele disse que ele estava assim há dias. Com perda de apetite, insônia e cada vez mais fraco. Bom, feito as fichas, a triagem, ele foi atendido. Algumas horas depois, as enfermeiras me chamaram correndo. E a mãe correu junto, pois o menino já estava medicado, dormindo e ia passar por exames. Mas de repente, ele abriu os olhos e os olhos reviraram. Ele ficou só a parte branca do olho. A voz não era a dele, era a rouca. Sabe quando se usa aplicativo pra alterar a voz? E ele falava, tira a mão de mim, suas piiii, eu vou levar ele e volto pra levar todas vocês. Nisso, ele se contorcia e batia os dentes com tanta força que eu achei que não ia ficar um dente na boca. Ele fazia um som, mas eu nunca ouvia animal nenhum fazer aquele barulho. Parecia grito de porco sendo sangrado, misturado com rosnado. Era uma coisa de louco, e eu não gosto nem de lembrar. Elas me chamaram pra segurar ele, e eu fiquei com muito medo. Tava todo mundo em choque, pois dava pra ver que aquilo não era o menino não. Escorria lágrima dos olhos da médica. A mãe dele tava assustada vendo aquilo. Eu pedi pra ela sair, e ela não arredava. E aquela coisa praguejava todo mundo. Se contorcia, falava que ia começar a contar as coisas mais podres da vida de todo mundo. Olhou pra uma enfermeira e falou, fulana, fulana, eles sabem que você sai com outra mulher? Ana imagina o peso dessa frase, em 1982. E riu uma gargalhada horrorosa. E ela regalou os olhos. Então eu fiquei pensando se a coisa ali lia pensamento, né? Aí eu comecei a rezar. A mãe dele gritava, mandando a coisa deixar os meninos dela em paz. O menino, né? Deixar o menino dela em paz. A médica chorava fazendo o sedativo. A enfermeira começou a rezar alto o Salmo 91. Hoje eu sei que é o Salmo 91, pois anos depois eu rezaria ele todo dia pedindo proteção. E aquela coisa foi aquietando. E de repente o menino voltou à feição normal. Porém, dormindo. Ana, eu sei lá se foi o sedativo, se foi a oração ou o terço pendurado no pescoço da enfermeira. Sei lá, mas a enfermeira ia pedir ao padre que fosse lá. Eu não sei o que deu, pois graças ao bom Deus, estava acabando meu turno e eu ia folgar três dias seguidos. Eu não gosto... É bomba? Eu não gosto nem de lembrar daquilo. É horripilante. Eu imagino, credo, uma situação tensa, hein? Meu Deus. Vamos lá, continuando. Agora é um caos do cemitério. Olha lá. Eu trabalhava de dia nesse cemitério. Era tranquilo. Exceto quando a gente avistava pessoas no cruzeiro. E depois piscava e não tinha mais ninguém lá. Homem de capa preta e chapéu. Choros, choros, com o cemitério vazio. Mas, meu Deus, quem que tá soltando bomba desse jeito? É por causa da festa junina? Ah, mas não solta bomba assim, não. Joga traques, estalinhos e pronto. Inofensivos. Bom, continuando. Então, já vi vultos, homem de capa preta e chapéu. Ouvi choros com o cemitério vazio. E mais uma porção de coisas estranhas. Naquela cidade tinha vigia de dia e de noite. E eu era do turno do dia. Mas, um colega da noite se afastou pelo INSS. E eu fiquei dois meses cobrindo ele à noite. Credo em cruz, eu via vulto. Já vi cão preto que some do nada. Ouvia assobios, choro, conversas. Era muito, muito escuro e eu morria de medo. Mas nada me assustou tanto quanto a procissão dos mortos. Vocês já ouviram falar? Um belo dia de lua que iluminava muito bem o cemitério. Eu ouvi muita gente resmungando. Eu ficava na sala do vigia. Mas, devido ao barulho, fui checar o que estava acontecendo, né? Não via ninguém. Mas escutava aquele murmúrio. Parecia que gemiam ou choravam. Eu já comecei a ficar cuspela arrepiado de medo. Afinal, era quase meia-noite. E eu estava em um cemitério. Na entrada do portão, eu vi luzes pequenas. Me aproximei e vi que eram velas. Pensei, meu Deus, quem é que está tentando vir deixar vela no cruzeiro uma hora dessas? Pois o horário do cemitério aberto era até às sete da noite apenas. Meu susto foi avassalador a hora que eu vi que aquelas velas estavam sendo seguradas por umas pessoas. Ou defuntos. Ou espíritos. Olha, eu sei lá o que era aquilo. A roupa era esfarrapada. Uns eram amarelados, sujos. Parecia que estavam se deteriorando. E eles tinham um líder. Ele ia na frente. E só ele usava um capuz. Eu saí correndo mais rápido que pude e me tranquei na sala. Apaguei as luzes. Aqueles gemidos não cessavam. Eles passaram perto da minha porta. Aquele dia eu quase urinei na roupa. Foi outro horror na minha vida. Eu pedi para sair no outro dia. Aquelas coisas eram demais para mim. Eu já tinha visto muita coisa no hospital. Não que eu achei que o cemitério seria um mar de rosas. Achei mediano. Pois eu ficaria de dia, né? E os outros vigias só falavam dos vultos. Das velas acesas sozinhas. E olha. Aquilo estava bom. Em vista do que eu vi no hospital em nove anos. Mas não. Daí eu descubro que morto faz procissão. Ai, gente. Quando contei isso para outro vigia de lá. Ele que me disse que aquilo era essa tal procissão aí. Que eram almas que tinham sido... Eram almas que tinham isso como penitência. Vagar, clamando misericórdia, gemendo. Até que fossem perdoados. Olha, se é isso mesmo eu não sei. Mas já tinha decidido parar. Eu já havia feito um curso na capital para ser segurança particular. Então eu pedi minhas contas e decidi que eu ia fugir da assombração. Fugir de assombração, né? Que engano, Ana. Que engano. O pior ainda estava por vir. Bom, comecei a divulgar que eu era segurança particular. E logo já encontrei serviço. Fiz escolta de juiz, de promotor. Era segurança em eventos particulares. Até que um fazendeiro da cidade vizinha a minha. No estado do Mato Grosso do Sul. Mandou o gerente dele falar comigo. E eu aceitei o emprego. Fazenda, né? O que poderia ter? Onça? Jacaré? Cobra? Ana, nessa hora o meu pai está rindo. Sabe aquele rindo? Rindo de desgosto. Né? Onça? Só essa fazenda. Se me der, tem assombração. Hospital, tem assombração. Fazenda. Fazenda tem bicho. Vamos ver. O caos da fazenda. Fui contratado por um fazendeiro que me pediu para formar uma equipe para trabalhar com ele. Ele era muito rico. Tinha muitas posses. E é claro, muito medo de assalto ou sequestro. O ano era 1991. Eu era chefe da segurança, mas trabalhava junto com os demais. Um segurança andava com ele, de dia e de noite. Outro com a esposa e com os filhos. E outros faziam a segurança do casarão. Éramos um total de cinco por escala. À noite o patrão servia lanche para todo mundo, todo dia. Contava novidades, perguntava da vida de todo mundo. E assim criamos muitos laços com ele. Ele era muito bom com todos. Um dia, o gado dele começou a ser atacado. Apareciam mortos com a barriga de fora. Ora era boi, ora era carneiro. Até a criação de pavão da patroa começou a ser atacada. Eu estava fulo da vida, pois por mais que tínhamos muitos seguranças, por mais que tivéssemos ali muitos seguranças, só escutávamos os berros do animal na hora que eles estavam já ensanguentados. Então começamos a montar escala para vigiar até os animais. E para isso ia precisar contratar mais seguranças ainda. Um dia, na hora do lanche, escutamos um uivo. Tão estridente no fundo da fazenda que arrepiou a alma. E eu pensei, meu Deus, isso não pode ser cachorro. Será que é lobo? Eu nunca tinha ouvido um lobo uivando. Na hora não pensei outra coisa. Pensei só no lobo mesmo. Era a lua cheia. Estava tudo clarinho, clarinho. Meu patrão disse, Ah, ele voltou. Eu olhei para ele e disse, Ele quem? Eu fiquei apavorado. E o pessoal também, né? E aquela coisa uivava e rosnava cada vez mais perto. Meu patrão correu para pegar a arma dele. Nós estávamos armados já. Mandei ele se trancar no casarão que a gente ia atrás do bicho. Mas ele disse que de jeito nenhum que eu deixasse um segurança lá com a mulher dele. E ele ia junto. Nos separamos em duplas, seguindo o rosnado. E perto de uma cachoeira, dois seguranças falaram no rádio que estavam vendo uma coisa. Gente, que susto! O negócio fechou aqui? Do nada? Ai meu Deus, não. Está tudo certo aqui, né? Tudo certo com a gravação. Está gravando. Beleza. Tá, então continuando. Nos separamos em duplas, tal. Dois seguranças falaram no rádio que estavam vendo uma coisa. Eles sussurravam e mandavam a gente correr para lá. Chegamos e eu vi com esses olhos um bicho que eu não sei se era cão, lobo ou gorila. Ou era uma coisa bestial que era a junção dos três. Tinha os olhos avermelhados e ele fedia a carniça. Estava andando em dois pés. Era muito grande e peludo. Ele já tinha começado a devorar um carneiro quando parou e começou a farejar o ar. Parecia que estava sentindo a nossa presença ali. Chamei os outros no rádio e quando estávamos os seis lá nos posicionamos para atirar. Eu não sei como nós raciocinamos. Estava todo mundo pelando de medo. Não tivemos treinamento para matar o bisomem. O bicho começou a andar na nossa direção e aí eu dei sinal para começar os tiros. Atiramos muito. Mas choveu munição naquela coisa. Ele tentava avançar na nossa direção. Dava trancos para trás mas parece que não caía. Nós descarregamos inúmeros pentes naquela coisa. Ele cambaleou e caiu na água. E mesmo assim a gente ainda atirou mal um pouco. Estava muito escuro e eu fiquei com medo de ir atrás e ele pegar um dos meus de surpresa. Então chamei todo mundo para voltar para o casarão. Naquele dia a fazenda ficou sem segurança para o lado de fora. Entramos todos para dentro da casa. questionei o patrão sobre o que era aquilo e ele disse que há anos atrás aquele bicho tinha estraçalhado um funcionário dele. Ele não conseguiu matar o bestial e jurou que ia matar aquele bicho. A esposa dele parecia chorar de alívio. Demorou um dia todo para achar o corpo pois desceu com a água mas se enroscou num toco. Achou? Na minha humilde inexperiência pensei que íamos encontrar a besta ali mas estava em forma humana. Meu patrão olhou e disse eu já imaginava vamos embora e eu falei quem é ele? E ele respondeu melhor você não saber dos detalhes fulano. E o capataz da fazenda já tinha até ficado na mata abrindo a cova então jogou ele lá e ainda por cima o patrão mandou ver se pegava fogo para tentar queimar. Olha Ana não tem homem macho que não faça suas necessidades na roupa quando se depara com uma besta daquela. Eu tomei calmante por muito tempo. Dois seguranças pediram as contas e olha que eram fortões mas bem macho alfa mesmo. As coisas que a noite esconde são tenebrosas. Eu nunca vou esquecer aquele cheiro que aquele bicho tinha. Eu achei que eu ia sair dessa vida de ver coisas sabe? Mas eu me enganei. Esse foi o pior dos ocorridos. Mas já teve vez de cavalo fugir para dentro da mata fechada e ir um dos seguranças e o capataz atrás. E na verdade nem precisava de segurança pois os funcionários andavam todos armados tanto quanto nós. O capataz trabalha lá a vida inteira desde moleque. Conhece a mata. Mas um dia ele disse que a copa das árvores começou a se fechar acima da cabeça deles e ventar muito dentro da mata. Isso desnorteou eles mas ele tinha fumo no bolso e foi até uma árvore pediu desculpas se entraram de forma desrespeitosa deixou o fumo e se afastou. E após isso uns minutos tudo voltou a ser como era acharam o cavalo e acharam a saída. Quem conta isso é meu segurança ele disse que não sabe o que aconteceu que o capataz só falou para ele que como lição de vida peça licença para entrar na mata pois ela tem dono. O segurança disse também que foi avisado para pedir licença mas como ele é cético ele riu e não fez. Hoje eu só estou coordenando equipes de seguranças ele está já com 83 anos mas continua na fazenda o capataz é isso? Nossa olha só porém quem assumiu a lida foram os filhos e sempre que posso vou vê-lo e tomar um café. Ah ou é esse segurança que tem 83 anos hoje que contou isso? Bom no dia que eu avisei ele que eu pararia ele pediu que não que eu ficasse ele confiava em mim pois foram mais de 20 anos de serviço e ainda debochou você não vai deixar se abater por um lobisomem não é? Você nem encontrou você nem encontrou a Matinta Pereira ainda lá na mata? Bom não era só por isso que eu parei tá? eu tava cansado já mas é claro que isso contribuiu e eu não ia querer ver a Matinta coisa nenhuma ou era o dono da fazenda bom não sei hoje ouço as histórias dos seguranças dele mas graças a Deus eu não vi mais nada a gente duvida até passar por uma coisa dessas né? Em todos os lugares que eu passei alguma coisa sempre tem uma luz que acende sozinha passos vultos no museu também eu via coisas na escola também já vi mas olha acho que essa da fazenda é o que mais me deu medo hoje eu conto todos os causos para familiares meus mas na época eu era taxado de louco obrigada a todos que ouviram o relato fica aqui o abraço do alguém e de sua linda filha um beijo para você muito obrigada por compartilhar com a gente essas histórias eu falo para vocês gente esses seguranças tem muita história para contar trabalhando na noite nesses locais quem aí trabalha com isso e tem essas histórias manda para a gente é muito interessante mas ó agora peraí vocês se lembram de um relato que a gente contou de um eu acho que foi um segurança também não sei que trabalhou numa fazenda e alvejar o lobisomem lá lembra agora não sei se eu contei aqui eu contei no proibidão gente alguém aí lembra de uma história parecida com essa aí da fazenda do lobisomem que até o dono da fazenda também sabia que tinha o bicho lá ele sabia o que acontecia agora não lembro se cataram gente ele sabe mais só que ele falou melhor você não saber dos detalhes da história o pijolo ai gente eu não sei mal o que pensar nessa vida não duvido de nada eu falo pra vocês não duvido e tem aquela história lá do proibidão do terror em Porto Alegre lá do tocar choro e olha olha contem suas experiências pra gente aqui ó muito obrigada mais uma vez ao alguém e sua linda filha beijo pra vocês se tiver mais história ou quiser detalhar alguma dessas aí também que seja interessante vai mandando as histórias aqui ok bom espero que tenham gostado pessoal um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato me conta gostou do relato então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo sempre com respeito por favor além do like é claro de deixar um comentário Obrigado.